O que é a cidade sem lojas? Imaginem uma cidade sem lojas, em que caminhamos pelas ruas, vemos tudo fechado, não há qualquer movimento, não há animação, mete medo. Nós verificamos que muitas operações imobiliárias utilizam comércio um pouco como âncora em conjuntos escritórios ou conjuntos habitacionais e escritórios. Portanto, o comércio é importantíssimo para as cidades, é importantíssimo porque ele ajuda a estruturar a cidade, dá coesão aos vários bairros, entre o centro, a periferia, as zonas residenciais. Por outro lado, a imagem que nós temos, que aguardamos da cidade, é muito marcada pelo comércio, porque o comércio, pela sua materialidade, pela decoração das montras, pela diferença das lojas, tem um valor estético importante e tem também um valor simbólico. São este conjunto de funções, para além da economia, que eu não vou aqui falar, que justificam que o comércio tenha um importante papel no ordenamento do território e das cidades. Mais modernamente, está-se a verificar a utilização do comércio em operações de revitalização urbana, seja nas zonas centrais, seja em áreas industriais ou portuárias que estavam mais ou menos obsoletas e onde se percebe que a instalação de determinados tipos de comércio é importante para revitalizar, para animar, para chamar turistas, para chamar clientes, cidadinos locais, a fazer compras, a passear. E acho que, de facto, há uma certa falta de políticas em relação ao comércio, que não vejam apenas o comércio como uma atividade comercial, mas integrado na cidade, porque, obviamente, o comércio é também um pilar importante de valorização do turismo, de valorização social da cidade. Falar de Trebrata Salgueiro não é muito fácil. Ela é, seguramente, muito conhecida na área da geografia urbana, mas também na área da geografia do comércio e do consumo. E posso dizer que, se há qualquer coisa que nós podemos destacar, é o seu pioneirismo. Foi, talvez, em Portugal, das primeiras pessoas a escrever sobre as novas formas de comércio e o impacto que as mesmas tinham nas práticas espaciais das compras e do abastecimento. Eu diria que, talvez, o traço mais marcante de Trebrata Salgueiro é a sua inclinação permanente para inovar, para ser uma pioneira. Creio que a Trebrata Salgueiro é uma pessoa fascinada pelas cidades. Sempre escreveu sobre as cidades, sempre procurou entender as cidades, sempre teve uma visão global das cidades, mas indo mudando de tema ao longo da sua vida. E este é um percurso muito interessante, porque, sendo sempre centrado na cidade, esse olhar é um olhar tematicamente diversificado, mas, do seu ponto de vista, há, de facto, subjacente, uma visão global integrada da cidade.